O doutor arrancou desolado, andava de lado pra ver quem chamar E saiu, agitou na fazenda, correu pra moída e parou no pomar O doutor espichou rabiado, correu da fazenda e parou na cidade E pediu por favor, com olhar duro e passeiro Conquistou um jovem moço, um escravo verdadeiro Pai Francisco era seu nome, lutador forte e brejeio Apecunça e Catalina fez-se dela companheiro O Boi Calugá, olha ele aqui O Boi Calugá era o preferido do fazendeiro Dodô Ele era muito atencioso, carinhoso Inclusive, dizem que o Boi Calugá comia melhor que os escravos da fazenda Vocês acreditam? É que o Boi Calugá foi o seu nome, escurriu e o Calugá se arrumadou O doutor arrancou desolado, andava de lado pra ver quem chamar E saiu, agitou na fazenda, correu pra moída e parou no tomar O caso da fazenda tu vai morar E lhe dou muita comida, beijoada, abacaxeira Pode até parecer besteira Mas se meu Boi mais preferido, meu amado Calugá Faz pena de ver morrer É o Boi, é o Boi, é o Boi que veio para dançar É o Boi, é o Boi que veio para dançar É o boi, é o boi, pavuleiro do lugar O boi é do Ceará, do Maranhão, hoje Recife O boi nunca para de dançar, que é pra todo esse povo alegrar O boi é do Ceará, do Maranhão, hoje Recife O boi nunca para de dançar Que é pra todo esse povo alegrar É o boi, é o boi, é o boi, é o esse bem para dançar É o boi, é o boi, o babuleiro do lugar É o boi, é o boi, o babuleiro do lugar É o boi, é o boi, o babuleiro do lugar O doutor matou Logo cedo ele descobriu que o calunga o escravo matou O doutor arrancou desolado, andava de lado pra ver quem chamar E saiu, agitou na fazenda, correu pra moída e parou no pomar O doutor espichou rabiado, correu da fazenda e parou na cidade E pediu por favor, eu preciso um doutor que é pra mó de um boizinho curar E não é qualquer boi, é o boi mandieiro, é o meu pobre boi calunga